Mas vem tudo longe, mano Numa situação dessa aqui Eu só posso dizer que eu pai é maluco, beleza? Deixa eu pegar Acho que ninguém sabe o que é dessa música Enquanto você Bota pra ser Do jeito normal E fazendo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco E maluco bota A loucura é a rua Controlando a minha mão Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza? Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza? Ficar com certeza Maluco, beleza? Ficar com certeza Ficar com certeza Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Controlando a minha mão Eu vou ficar Misturada com minha lucidez A loucura é a tua E a minha luz Eu vou ficar Eu vou ficar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal